E bem que viu, bem te vi A sabia, sabia já A lua só olhou pro sol, a chuva abençoou O vento diz, ele é feliz, a águia quis saber Por que, por que, por quais será, o sapo entregou Ele tomou um banho d'água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Ele tomou um banho d'água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor E bem que viu, bem te vi A sabia, sabia já A lua só olhou pro sol, a chuva abençoou O vento diz, ele é feliz, a águia quis saber Por que, por que, por quais será, o sapo entregou Ele tomou um banho d'água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Ele tomou um banho d'água fresca No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água No lindo lago do amor Maravilhosamente clara água no banho Contra quem falasіти Maravilhosamente clara água no bona